Olá seguidores do Pau Dário Online, vídeo circula na rede social de infestação de gafanhotos. Vamos acompanhar pelo vídeo. Olha o gafanhoto, pessoal. Olha o gafanhoto, pessoal, chegando aqui em Recife. Manda para mim que eu sei lá de carreira. Né, moço? O gafanhoto aqui, Recife, chegou. Da Argentina, ele viu? Da Argentina, o gafanhoto chegou. Vamos conferir a explicação do biólogo Leandro Alberto. Primeiro, eu queria dizer à população que tranquilizem-se, né? O gafanhoto, ele não é vetor biológico de doença, ou seja, o gafanhoto, ele não transmite doença alguma. Em relação ao que pode estar acontecendo, essa quantidade de gafanhotos que aparecem, é justamente o desequilíbrio ambiental. Mais uma vez, a ação do homem pode estar interferindo no animal e nos traz algumas consequências. Ou seja, esse indivíduo, ele está saindo, deslocando-se de um local para o outro para procurar alimento. E aí acaba esbarrando aí nas casas, acabamos tendo aí essa população de indivíduos dentro das nossas próprias casas. Assim como pode estar acontecendo também com os seus predadores naturais, como anfíbios, o sapo como aves. E um outro questionamento é se esses indivíduos, eles poderiam já ter chegado da Argentina ao Brasil. Isso é pouco provável, uma vez que a área atingida, primeiramente, seria a região sul do país. Então fica a dica aí. Não transmitem doenças e vamos, se ligue aí no desequilíbrio ambiental. Vamos ajudar a natureza. Nas redes sociais, já estão rolando boatos que chegou aqui em Paudalho. Mas até agora não temos nenhuma informação sobre isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.